Olá, olá a todos, tudo bem? Hoje então, trazendo aqui a primeira impressão dessa TV aí que adquiri há pouco. Estou fazendo alguns testes, lembrando que tem mais vídeos aí no canal sobre ela. Tem uma playlist aí na descrição e também vou deixar aí um card no vídeo para quem tiver interessado, ok? Gente, esse modelo aqui é a TV 4K da Samsung, que eles chamam aí de TV de entrada. Na verdade, é a TV mais acessível aí, para quem não pode pagar uma babilônia de dinheiro por uma TV top de linha, ok? Bom, estou aqui já navegando entre os aplicativos e a primeira coisa que eu tenho para falar é que a interface dela funciona direitinho, ok? O sistema é fluido, não tem nada assim de muito avançado, a gente nota até uma certa simplicidade, Mas aqui, por enquanto, nunca me deixou na mão com lags, tipo algum engasgo, nada assim, ok? Flui muito bem, como você pode perceber. E tem os principais aplicativos aí, já tem disponível nela, ok? Na verdade, está disponível aqui os aplicativos aí que você mais vai usar, ok? Lembrando que tem mais vídeo de outros aparelhos aí no canal, tem uma TV da LG, que é uma TV Smart, aí, para quem, né, quer entrar no mundo da Smart TV. É uma boa TV, eu fiz vários vídeos aí, o pessoal procurou bastante, perguntou bastante sobre a TV, e eu fiz todos os vídeos possíveis aí. Se ajudar alguém, né? Beleza. Na LG, na loja da LG, que o sistema dela, que ela usa é o WebOS, tem muito mais aplicativos, eu notei. Porém, a maioria não é funcional, ou seja, você não vai usar. Então, pelo menos aqui nessa TV da Samsung, os principais aqui, como Netflix, Amazon, YouTube, tem até um aplicativo da Apple aí, que ela é compatível com alguns serviços da Apple, os principais você vai encontrar aqui, ok? Na questão da imagem, ela vem aqui com umas pré-configurações já prontas, que você pode aplicar. Aqui umas com mais brilho, outras com menos brilho. E tem a opção aí também de você mexer, né, se você quiser, nos comandos. Eu uso aqui no natural, achei uma não tão saturada e também não muito opaca, digamos assim. A imagem dela é bem ok aí, para quem vende TVs mais simples, TVs HD e Full HD, com certeza é uma melhoria. Na questão do som, também ela vem com algumas equalizações aqui prontas. Você escolhe aqui e você tem a opção também, no modo padrão aí, de equalizar ela, ok? O som dela é ok, não é nada de extraordinário, mas você sente aí bem o grave. Os médios delas não são aqueles médios que doem o ouvido, também não é uma coisa extraordinária, assim, que vai, né, você vai sentir aquela pancada do som, não vai acontecer. Aqui também no menu dela, já está incluído o manual dela, então qualquer dúvida aí que você tiver no aparelho, aqui você vem na questão a ser buscada e está tudo muito bem explicadinho aqui, ok? Lembrando que na caixa só vem um manual rápido aí, com algumas dicas de instalação e os principais recursos e o manual completo, então, já está aqui, incluso na TV, que é bem bacana aí. O menu dela é uma coisa relativamente fácil aí de mexer. Uma coisa só que eu demorei pra achar aqui foi a função Bluetooth, que ela está escondida aqui nessa guia aqui, ó. Aqui tem algumas opções também. E a função Bluetooth está presente aqui nos dispositivos de áudio, olha aqui. Aqui você já consegue encontrar. Agora lembrei, galera, tem uma questão sobre essa TV, que você precisa ficar ligado aí, você que está buscando informações sobre o produto, é que na propaganda que a Samsung faz, que tem aí o modo de esconder os fios, inclusive ela vem aí com as presilhas, esse modelo aqui de 43, porém, o modelo de 43 não tem aquelas canaletas ali embaixo, que nos demais modelos, eu acredito que todos tenham, acredito que apenas esse modelo eles deixaram de fora, e eu não tinha tentado pra isso, eu levei uma surpresa quando eu tirei da caixa, porque eu pensei que se aplicava a todos os modelos. Claro que mesmo assim você consegue ainda fazer aí alguma coisa no sentido de prender os fios aí nos pezinhos dela, mas aquela canaleta propriamente dita pra você fazer o encaixe da fiação, não tem nesse modelo, ok? O que é uma pena, né? Porque não acredito que no que encareceria tanto aí o produto, em deixar aquela espécie de canaleta que ela possui, os outros modelos possuem atrás. Mas tudo bem, esse modelo não tem, então você já fica sabendo aí. Deixa eu mostrar rapidinho aqui o navegador dela pra vocês como é que ele é. Aqui é, ele até que tem uma coisa bacana, que você clicando nas teclas direcionais do controle aí, o mouse ele meio que é intuitivo, ele vai meio que direto nas guias que você tá procurando aí, tem uns modelos que você tem que ficar batucando em cima da setinha pra ela poder ir onde você quer. Aqui ele tem uma coisa legal que é isso, mas convenhamos que vai ser bem chato se você quiser pesquisar alguma coisa aí, usando o teclado, o controle comum, desculpa. Então eu já adquiri esse teclado aqui, esse mini teclado, aqui, tem um vídeo dele aí no canal, eu testei nela, você pode olhar aí na playlist, que melhora muito a experiência aí de você, pra você ter que pesquisar alguma coisa, e ele não vai servir, né, somente para o navegador, ele serve como controle aí de forma geral para o aparelho. Tem lá bem explicadinho, eu fiz um vídeo, funcionou, e achei bem bacana aí, então você pode assistir. Aqui eu já testei um pouco o Prime Video aí da Amazon, e a imagem, galera, é muito legal. Ela alcançou aqui, lembrando que eu estou usando aqui no Wi-Fi, lembrando que ela tem conexão wireless apenas 2.4, mas eu tenho aí 100 MB de internet, e eu consegui chegar aqui na maioria das vezes, numa qualidade, desculpe, Ultra HD, que é uma imagem aí bem bacana, sabe, muito boa a imagem mesmo. Principalmente pra mim aí, que vinha de uma TV apenas com resolução HD, eu senti aqui uma grande diferença de imagem, ok? Netflix eu ainda não testei, mas quero testar, pra ver aí se vai chegar em 4K, e lembrando aí que tem séries que já pegou aqui pra mim, tipo Jack Ryan aí da Amazon, eu já consegui rodar aqui em Ultra HD, né, com a questão do HDR aí, que às vezes dá uma falhada aí, mas não é nada assim que incomode, mas você nota que tem vezes que ele tenta ajustar a iluminação, mas às vezes é um pouco abrupta essa mudança, e você nota que ela está se esforçando pra isso, mas não vai incomodar não, na maioria das cenas, aí as cenas mais claras, não vai haver nenhum problema sobre isso, ok? Que faz poucos dias aí que estou com ela, questão de uma semana nem isso, uma semana deve fazer em torno disso, e até agora sim, a fluidez dela continua em alta, não houve nenhum problema aí de engasgo, nada do tipo, e a gente continua testando aqui, vai ter muito mais vídeos aí no canal, quem quiser aí se inscrever, já pra acompanhar, até estar interessado aí nessa TV, então vai ter muita coisa aí pra galera, ok? Eu paguei nessa TV, achei na hora que eu fiz a compra um preço bom aí, porque eu vinha monitorando o preço dela já há alguns dias, eu paguei em torno de 400 e... desculpa, 1.400 e agora 1.420 reais, mais ou menos, que eu achei um preço bom, claro que esse era o preço no boleto, mas ela sempre estava girando aí em torno de 1.500 a 1.600, em algumas lojas, ela chega até passar dos 1.800 reais aí, ok? Então você procurando bem aí, ficando atento aí a alguma promoção aí da internet, você vai achar ela por um preço bacana, eu acho que 1.400 num aparelho desses aqui, é um dinheiro bem pago, é um dinheiro aí bem investido, ok? Então é isso, gente, uma visão geral aí, inicial, ainda tem muita coisa pra mim testar aqui, vou voltar aí, quem quiser e puder se inscreve aí, até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.